Se você está aqui, você agora vai se preparar para desenvolver uma das habilidades mais poderosas que existe dentro de você, as suas habilidades mentais e psíquicas que ficam alojadas na sua mente, na sua alma, no seu coração, que provavelmente desde a sua infância você teve, mas nunca desenvolveu, devido às suas experiências. Se você realmente quer descobrir como você pode ter contato além da vida, ter contato com a sua mente inconsciente, despertar todos os seus poderes, fica comigo até o final desse vídeo. E se você gostar desse vídeo, se esse vídeo te impactar de alguma forma, você vai compartilhar com três amigos seus. Porque o que eu vou te revelar aqui vai ser muito valioso para a tua vida. Vai abrir caminhos para o teu sucesso, a tua felicidade e o teu relacionamento, para você ter uma vida em equilíbrio em todas as áreas da vida. Está preparado e misterioso? Está preparado para desenvolver esse poder? Então, vem comigo. Jogo do esconde-esconde-esconde. Uma das coisas também muito praticantes que os xamãs, que as pessoas mais sábias do mundo, que utilizavam o poder da energia, os magos, os mágicos, utilizam, é o poder de, através da tua mente, da tua visão periférica, da tua visão energética, descobri os objetos perdidos. Já existem muitos relatos anteriormente, há 50, 100 anos atrás, que existem pessoas que têm essa capacidade quando elas desenvolvem no dia a dia. Mas elas estão conscientes que essa habilidade é uma habilidade que elas têm. E como que eu posso desenvolver essa habilidade de encontrar chaves perdidas, encontrar coisas perdidas, habilidade de ver aquilo que eu não posso ver com meus olhos físicos. Ver além dos olhos físicos, ver com os olhos do meu inconsciente. A primeira coisa que você precisa entender é que você precisa se conectar com experiências experiências daquela situação, daquele objeto, daquilo que você quer descobrir. Como é uma habilidade, uma técnica, você é do esconde-esconde. Você precisa, então, se você quer achar algo, você precisa primeiro treinar a tua mente. Se você quer ter essa habilidade, porque uma das coisas mais poderosas da mente é a consciência. A consciência de entender a realidade. Então, nessa terceira técnica, eu quero que você treine a tua mente. Pegue alguns objetos, faça como a outra técnica. A outra técnica foi do toque mágico. Do toque mágico, você direcionar pelo toque. Aqui, no esconde-esconde, você vai só usar a tua visão interna. Você não vai tocar em nada. Eu quero só que você retenha a energia. Olhe os objetos, retenha a energia e peça alguém para esconder. E aí, agora, você vai colocar as tuas mãos aqui, ou você pode colocar uma mão aqui, que é a mão do terceiro olho, e conectar o terceiro olho com a glândula pineal. Então, você vai colocar esses dois dedos aqui, esses dois dedos no teu terceiro olho, e a mão e os dois dedos aqui na tua glândula pineal. E aí, você vai fechar os teus olhos e imaginar que a tua glândula pineal está iluminando o teu terceiro olho. A tua glândula pineal está iluminando o teu terceiro olho. E essa visão maravilhosa está abrindo, e você está vendo agora aquilo que você quer ver. Você olha agora. Isso mesmo. Você vê aquilo que está escondido. Você sente, você capta a energia, você capta a emoção, você capta os detalhes. Você capta cada momento. E você vai... Respira. Isso. Calmamente. E vai colocando dentro de você. Eu vou encontrar. Eu já estou encontrando. Neste momento, o objeto aparece agora. Isso. Veja dentro da sua casa se está escondido. Veja dentro do seu trabalho. Veja onde quiser. E é conecte. Conecte. Isso. Isso mesmo. Você quer aprender essa habilidade do esconde-esconde. Você se conectar. O teu poder da tua glândula pineal com a tua visão do teu terceiro olho. Fazendo isso consequentemente. Isso várias vezes. Porque hoje isso vai ser uma novidade para você. Mas se você fazer isso várias vezes, você vai perceber o quanto é poderoso. E se você gostar desse vídeo. Se esse vídeo te impactar de alguma forma. Você vai compartilhar com três amigos seus. E se você gostar desse vídeo.